Bom, adorei estar aqui na máquina, eu acho que foi muito bacana, acho que fui muito sincera e a máquina é bem polêmica, né? Acho que ela põe a gente assim em umas saias justas, mas eu acho que é muito interessante e tem que continuar sendo assim, essa máquina como é.